Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Aqui eu falo sobre jogos, unboxings, coleções, beleza? E hoje nós vamos continuar com Minecraft, a nossa série Minecraft, aventuras Minecraft, episódio 4, galera. Episódio 4, beleza? Bom, se você está gostando, não esqueça do like e se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Basta inscrever-se, beleza? Bom, vamos lá começar então com o nosso episódio 4 de Aventuras Minecraft. Galera, eu fiz uma surpresa. Enquanto eu estava em off aqui, eu fiz algumas mudanças aqui no jogo. Opa, acabei esbarrando aqui. Eu fiz algumas mudanças aqui, tá? Então eu expandi um pouco a nossa casa e vamos virar pra ver? Vamos virar, vamos virar, vamos virar e voilá, galera. Tá aí a nossa casinha, né? Vocês podem ver que está diferente. Dessa vez eu consegui fazer o nosso teto, né? Beleza? E além disso, olha aqui, ó. Já consegui a nossa primeira animal doméstica, ó. A galinha. Tinha uma galinha passando por aqui, aí eu resolvi mantê-la, né? Resolvi domesticá-la. Inclusive já tem até mais um ovinho ali, ó. Eu já fiz um macete aqui, ó. Pra conseguir. Pronto, já pegamos, beleza? Eu só consegui uma galinha. Bom, se vier outra galinha, vou até diminuir um pouquinho o jogo aqui, o volume. Se eu conseguir outra galinha, né, galera, lógico que eu vou botar pras duas cruzarem, beleza? Bom, a nossa hortinha também, ó, como vocês podem ver, já está pronta, né? Já consegui até trigo, inclusive. Beleza? Deixa eu já começar aqui, já tirando alguns trigos, né? Coletando aqui, bom que a gente já vai ter pão aqui, né, galera? Bom, passar fome, nós não iremos passar, beleza? Fome aqui a gente não passa. Esse aqui é o principal, galera. Aqui, ó, tem outro trigo aqui. Bom, só nessa colheita aqui, agora, a gente conseguiu oito trigos, beleza? Mas, quando eu estava em off, eu consegui mais. Olha aqui, galera, agora eu vou mostrar como é que está a casa. Eu expandi, olha aqui, ó. Olha como é que está grande, galera. Eu expandi um pouco mais para cá, beleza? Deixa eu fechar aqui, né, porque ninguém sabe, né, essa aí, lá. Bom, galera, então eu expandi, certo? Olha aqui, ó, agora a gente tem essa visão aqui. Excelente, ó. O que eu fiz aqui, galera? Eu simplesmente aterrei essa parte, beleza? E expandi só mais um pouquinho, só. Não foi muito, não. Foi mais ou menos daqui para lá. Dessa tocha aqui, está vendo? Para lá. Vocês podem ver que tem muita tocha na casa, né? Eu faço isso, galera, porque toda vez que eu só ponho uma ou duas tochas, sempre spawna monstro, beleza? Então, nós já temos aqui a nossa cama, beleza? O baú, ó, já tem muitos itens aqui, já coletei, beleza? Ó, como vocês podem ver, já tem 28 de trigo. E isso já é o suficiente para a gente fazer o nosso pão, né, galera? Então, vamos lá. Já vamos fazer aqui, ó, o pão. Aqui, ó. E aí, dá para fazer muito pão, galera? Mas eu vou fazer só uns cinco, beleza? Eu acho que não precisa exagerar. Restante a gente guarda. Agora já temos cinco pães. Certo, galera? De comida aqui, não falta, certo? Enquanto a gente tem também dois bifes e dois carneiros cozidos. Quanto a gente conseguir domesticar vaca, ovelha e porco, a gente vai ampliar, beleza? Vai aumentar a nossa alimentação aqui. Bom, galera, o que mais aqui que eu fiz aqui? Bom, acho que é só isso mesmo, né, galera? Vou expandir, beleza? Deixa eu guardar aqui terra. Guardar aqui. Ah, tá, o nosso piso também, né, galera? No último vídeo, né, episódio 3, aqui era tudo mato ainda. Terra, né? Mas aí eu já mudei. Agora eu fecho com aquela madeira de bélula, beleza? Bom, o nosso telhado, ó, galera, como vocês podem ver, pode estar até baixo. Mas, mas, nos próximos episódios, eu pretendo fazer o segundo andar aqui. Tá, galera? Por enquanto, a gente só vai ficando com essa casa, ó. Olha lá, já tem um porquinho lá embaixo, ó. Não sei se vocês estão vendo. Pena que eu não tenho cenoura ainda para domescá-lo. A gente ainda não conseguiu encontrar, né, uma aldeia aqui. Bom, galera, na parte off eu só fiz isso mesmo, tá? Eu não fiz mais nada. Eu só expandi aqui, certo? A nossa hortinha. E botei uma galinha para a gente procriar, né? Ó, já tá anoitecendo, como vocês podem ver. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos dormir, né, galera? Se não, daqui a pouco tem monstro aí e não dá para jogar, né? Bom, o importante é que já estamos bem encaminhados aqui. Já temos a nossa casinha. Mesmo que seja humilde. Beleza? Pode ser até humilde, mas nós temos, ó, temos uma paisagem aqui, aqui também, ó, de frente para o rio. Beleza? Bom, galera, o que que acontece? Eu quero expandir aqui o nosso, a nossa colheita, certo? Aqui, ó, já tem até trigo mais aqui para a gente colher, beleza? Bom, o que que vai acontecer? Como ali é a floresta, é selva, né? Eu vou ver se eu pego cacau, tá? Ó lá, já tô vendo aqui, ó. Beleza? A gente vai ter ali. E também vou aproveitar, aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, temos duas canas aqui de açúcar, beleza? Bom, eu já vou fazer o seguinte. Já vou colher, ó, e já vamos plantar aqui mesmo. Beleza? Sobrou uma para a gente. Vamos deixar por enquanto essas aqui, tá? Depois, futuramente, isso vai dar um lucro aqui para a gente, né? Vamos ter maior. E a nossa casinha vista de longe. Ah, galera, um detalhe. Vocês podem falar assim, pô, você não botou vidro ainda na janela? Calma, galera, calma. Muita calma nessa hora. A gente tá começando ainda, tá? Tem muita coisa ainda para fazer, ó. Já tem mais aqui trigo para a gente colher. Então, tem muita coisa para fazer, galera. Eu pretendo fazer uma série, assim, enorme, tá? Lógico, isso se vocês também, se continuar, se vocês gostarem, né? Beleza? Vocês só vão demonstrar se estão gostando, galera, com like. Quem? Se vocês continuarem dando like, eu vou continuar com a série, beleza? Se não tiver like, eu paro com a série. Beleza, galera? Bom, vamos então atrás daquele cacau, né? Eu já vou com a minha espada. Eu sei lá, naquela espada de ferro que eu fiz no episódio 3. Beleza? Vamos já atrás daquele cacau para ver se a gente já começa a nossa outra plantação aqui. Ó, aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque nunca se sabe, né? O que tá escondido. Bom, nós temos aqui o cacau. Beleza? A gente tem aqui a semente de cacau e aqui também, ó. Ah, tem aqui escondido, ó. Beleza? Bom, deve ter mais cacau por aí, mas eu vou deixar perto de casa, né, galera? O que eu vou fazer aqui? Eu já vou começar a coletar essa madeira aqui, ó, da selva, né? Que é justamente, especificamente para o cacau, né? Para o cultivo de cacau. Beleza? Não precisa pegar muita, né, galera? Até porque a gente não tem muito espaço ainda. Eu acho que aqui já basta. Bom, o que vai fazer, galera? A gente volta aqui. E o que acontece? Aqui já tem uma árvore, ó. Por sinal de cacau. Opa! Parece que tinha... Bom, eu vou aproveitar essa aqui e já vou plantar aqui, ó. Beleza? E aqui também, tá? Então já temos aqui. Já vamos ter cacau também, mais uma... Ah, e aqui também, ó. Já dá para aproveitar aqui, ó. Beleza, galera? Aqui e do lado também, ó. Tá? Então cacau, vamos ter cacau. Olha, já que já está pronto, galera. Como assim? Como assim, galera? Já tem cacau aqui, ó. What the fuck? What the fuck mesmo? Ó, para lá tem um monte, ó, de cacau. Bom, então aqui vai ser o nosso... Nossa colheita, né, de cacau. Então já temos cacau, trigo e em breve açúcar, né? Com a cana. Deixa eu já plantar aqui, ó. Bom, a gente precisa ir até da cenoura e da beterraba, né? Só que a gente só encontra isso em aldeias. Olha lá, já temos aqui duas sementes de cacau. Vou guardar essa aqui também. E o trigo, né? Beleza, galera? Bom, por enquanto, a nossa fazendinha aqui tá indo bem, né, galera? Não tem que reclamar. Tá indo bem. Certo? Eu pretendo depois pegar o vaca, porca, lá. Acho que tem até um lá em cima. Lá em cima. Se eu não estiver enganado. Depois eu vou trazer ele pra cá. Vou criar um espacinho aqui. Beleza? Aí já tem mais... Mais cacau aqui pra gente, beleza? Mais semente de cacau. Bom, galera, o que eu posso fazer mais nesse vídeo aqui? Ampliar a nossa hortinha. No caso, né? E os animais também. Eu vou ver se eu crio um espaço aqui, galera. Talvez eu faça isso em off. Tá? Eu vou criar um espacinho pra gente botar ali o... O porquinho, né? A vaca também. Beleza? Bom, o que a gente pode fazer agora, galera? A gente pode continuar explorando, né? Mais um mundo. Até encontrar... Ih, eu deixei o mapa lá dentro. Até encontrar o... Uma aldeia. Beleza? Eu acho que seria interessante se a gente fizesse isso. Porque eu ainda não encontrei uma aldeia aqui, galera. E isso é que tá pegando. Né? Então a gente precisa... Olha só. Tem muita coisa ainda pra explorar. Só olhar pro mapa aqui já dá pra ter uma noção. Beleza? Bom, eu nem sei por onde começar a explorar, galera. Tem muita coisa aqui pra explorar. Vamos dar uma subida aqui. Vamos ver o que tem atrás dessa... Desse monte aqui. Desse morro. Beleza? Eu não quero me afastar muito de casa. Porque eu já me perdi do primeiro abrigo. Lembra do primeiro episódio, galera? Que nós fizemos o abrigo? Pois é. Eu acabei me perdendo. Eu não sei onde tá esse abrigo. Tá? Ó, já tem um lobo aqui, galera. Se a gente tivesse osso, hein? Ia ser interessante. Olha! Que paisagem, galera! Ai, podia construir um sítio aqui. Uma fazenda, hein? Nossa, seria interessante isso aqui, cara. Bem interessante. Bom, pra... Olha! Até... Papagaio, hein? Seria bom também a gente ter um papagaio, hein, galera? Vamos dar uma explorada pra cá. Vamos ver o que que tem. É, eu peguei um bioma onde é muito... Parte muito montanhosa. Ó, provavelmente, galera, pra lá tem a... Tem alguma aldeia. Vamos explorar, galera. Já que a gente tá no episódio 4... Eita! Saí daqui agora que vai ser... Vão ser elas, hein? Tem que dar um jeito de cair aqui sem... Me machucar, beleza? Vamos lá, vamos lá. Ai! Galera, às vezes eu não entendo porque que eu encontro esses pedaços assim de tronco, ó, partido. Eu, sinceramente, eu não entendo isso. Eu não sei se é o... Não sei, galera. Não sei. Aqui tem muitas teorias. Beleza? Bom, vamos explorar então pra lá. Vamos ver o que que a gente pode encontrar, né? Tomara que a gente encontre já uma aldeia aqui nesse episódio, beleza? E nada, hein, galera? Até agora, nada. E a gente não pode se perder novamente, hein? Vamos ver o que tem atrás aqui daquele morro, beleza? Do monte ali, da montanha. Pra ser sincero com vocês, galera, eu não gostei muito, não. Desse bioma de... De montanha. Ó, duas ovelhinhas. Olha, tem lava ali, galera. Vamos dar uma olhada. Olha, tem uma lava e algumas cavernas, ó. Que, por sinal, galera, eu já vou explorar, tá? Não vou perder tempo aqui, não. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eu quero encontrar um esqueleto pra gente domesticar aquele lobinho. Vamos ver, vamos ver o que que tem aqui nessa caverna. Com certeza vai ter algum monstro. Então... Ó, já tem carvão. Bom, aqui não tem nada. Apenas carvão, né, galera? Nossa, até era pra ter feito outra... Outra picareta. Nossa, esse mapa tem muito carvão. Eu nunca vi isso, cara. Olha quanto carvão, galera. É muito carvão. Tá bom, deixa aí, depois a gente explora com mais calma. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver com calma. Tá? Afinal de contas, essa aqui tá num nível difícil. Não, só tem cogumelo aqui. Beleza? Ó, vamos fazer mais tocha. Será que já tá anoitecendo, galera? Não, né? Então vamos lá. Vamos explorar aquela outra parte. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos com calma. É, por enquanto não tem nada, né? Por enquanto. Espera aí. Vamos tirar esse aqui que tá atrapalhando. Vamos olhar aqui com calma. Olha, galera. Bem grande, hein? É um bom lugar pra gente explorar, hein? Mas vou deixar isso pra um próximo vídeo, né, galera? Vamos deixar isso pro quinto vídeo. Beleza? Vamos deixar pra mais à frente. Vamos ver aqui. Com certeza tem monstro. Com certeza, galera. Vamos ver, vamos ver. E... Nada. Por enquanto, nada. Nossa, essa aqui é gigante, galera. Pelo amor de Deus. Ó como é que é grande. Ó, já tem um monstro ali, entendeu? Caraca, isso aqui é gigantesco, galera. Eu vou ter que deixar pro outro vídeo, galera. Vou deixar pro outro vídeo, beleza? Até porque a gente tá... A gente não veio totalmente preparado, né, pra isso. Ih, já tá anoitecendo, por sinal, ó. Deixa eu já montar aqui a cama. Eu não sei se vai vir algum monstro aqui. Tomara que não, né? Vamos ver se a gente consegue dormir, beleza? Bom, não veio nenhum monstro. Ó, tem uma lava ali e a gente ainda não encontrou, né, galera? A gente tá no quarto episódio e não encontramos uma vila. Vamos dar uma olhada pra cá também, ó. Atrás desse monte. Pode ser que tenha alguma vila, alguma aldeia aqui. E... Não é possível uma coisa dessa, galera. Não encontro nenhuma aldeia. Como assim, galera? Também concordo, Vaquinha. Como assim, cara? Não tem nenhuma aldeia. Tem que ter alguma aldeia por aqui, né, gente? Como é que a gente vai negociar com os aldeões? E outra coisa, né, alguns recursos, itens, a gente só encontra em aldeias. Mas eu não vejo nenhuma. Vamos dar uma olhada aqui por cima. Olha lá, não tem nada. Pra lá também é só mar. Ah, e não tô encontrando, galera. E agora, gente? Já vi que vou ter que deixar, né, pro próximo episódio. Não é possível isso. Vou ter que deixar pro episódio 5. Beleza? Bom, galera. Vamos ver se eu consigo, antes de terminar o vídeo. Vamos ver se eu consigo voltar. Certo? Eu não sei, aqui é duas ovelhinhas, já bom pra domesticar. Vamos ver se eu consigo voltar, né, pra casa. Se eu... Se é que eu não sei se eu me perdi outra vez. Olha aqui, tem muito carvão. Depois eu vou ter que vir aqui. Bom, se eu não me engano, é por aqui, né, galera? Será que é por aqui mesmo? A gente só vai descobrir isso depois. Vamos lá? Vamos que vamos. Vamos que vamos, porque eu não quero... Não quero me perder, né, galera? Afinal de contas, os itens estão tudo lá. Mas eu acho que é por aqui, sim. Vamos com calma. Vamos por aqui. Vamos ver. Vamos ver se a gente encontra. Eu acho que é... Tá pra... Eita! Ih, vai demorar, galera. Mas vamos lá. Vai bater 18 minutos ainda de vídeo. Certo? Vamos ver se eu consigo achar aqui a nossa casita. Eu não quero me perder outra vez, né, galera? Por isso é que eu não quis sair, gente. Por isso é que eu não quis... Ah, tá. Tá bem aqui. Olha, galera. Tinha bem um... Uma caverna lá abaixo aqui da gente, ó. E agora que eu tô... Agora que a gente viu isso, né? Bom, o importante é que a gente não se perdeu. Beleza? Ó, já tá aqui nossa casinha, né? Lar, doce, lar. Certo, galera? Vamos guardar aqui algumas coisas. Beleza? Bom, gente. Com esse quarto... Esse episódio quatro, no caso, né? Não teve muito, né? É má pra mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu vou tentar fazer outras coisas aqui em off. Tá? Por que que eu tô fazendo em off, galera? Porque vai ficar uma coisa muito chata, né? Muito enjoativa. Construir, pegar, ir atrás, não sei o quê. Vai ficar uma coisa chata. Tenho certeza que... Vocês não vão querer assistir isso tudo, né, galera? É por isso que eu faço tudo em off mesmo. Tá? Que além de eu fazer rápido, né? Faço mais rápido assim, ou... Não rápido, né? Faço mais... Mais calma assim. Bom, galera. O que que eu pretendo fazer já pro próximo episódio? Provavelmente eu vou ampliar a nossa hortinha, tá? Vou ver se eu pego uma parte daqui. Vou ampliar. E vou ver se eu deixo no lugar mais alto. Eu não sei. Eu tenho que ver. Provavelmente a gente consiga... Eu consigo ampliar também aqui. É pra colocar porquinhos, porcos e vacas. Tá? Eu tenho que ver como é que eu vou fazer aqui com a nossa... Com o nosso cacoeiro, né? O nosso... É... Pra... Nossa plantação aqui de cacau, beleza? Eu tenho que ver isso aqui também. Vou ter que fazer um monte de adaptação aqui. Até porque o lugar é pequeno, né? Não é um lugar grande. Tá? E se der, galera, se der, se eu conseguir, a gente amplia mais aqui a casa. Eu sei que já tá um bom espaço, mas a gente pode ampliar pra lá ou mais pra cá também. Não sei. Como tem uma caverna aqui de baixo, eu já vou até dar uma olhada ali rapidinho. Como tem uma caverna aqui, a gente pode dar uma explorada aqui nessa caverna. Beleza? Pode ser que a gente encontre alguma coisa interessante, né? Olha lá. Como vocês podem ver, a gente depois dá uma explorada aqui com mais calma, tá? Mas isso eu vou deixar lá pro quinto episódio, né, galera? A gente já olhou aqui, né? Mas ali acho que a gente não olhou ainda. Beleza? Então eu vou deixar isso, galera. Explorar aqui para o próximo episódio, tá? Não vou fazer nada agora porque já bateu aí 20 minutos. E o ideal é que a gente não faça assim... Assim, não passe, né? Não chegue a... Não fique muito longo o vídeo. Beleza? Bom, galera. Então é isso aí. Se vocês gostaram, gente, não esqueça aí de dar o joinha, tá? O like. Se tiver like aí, bastante like, eu vou continuar. Vou fazer o quinto episódio pra gente explorar outras cavernas. Beleza? E provavelmente, né? Já pensou se a gente encontra uma mina abandonada? Isso vai ser bem interessante, né, galera? Bom, gente. Então já tem 21 minutos. Eu vou ficando por aqui. Algumas coisas, obviamente, eu vou fazer offline. Tá? Pra não ficar... Como eu disse, pra não ficar uma coisa muito enjoativa. Tá? Mas aí... É isso, galera. É só pra vocês verem como é que ficou aqui a nossa casinha. Já tá maior, né? Já tá ampla. Beleza? Bom, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou, gente, pode botar o like. Eu vou entender que vocês querem a continuação, tá? Eu só vou continuar se tiver bastante like aqui. Beleza, galera? Bom, então é isso aí, galera. Já tô salvando aqui, né? Porque ninguém sabe, né? E a gente eu vou ficando por aqui. Se gostou, se inscreva no canal. Se você é novo. E até o próximo jogo. Lembrando que a série só continua se você der o like. Beleza? Se tiver bastante like. Então, fui que fui. Bye, bye. Até o episódio 5. Bye.